A cantoria dos bichos anuncia o nascer do dia e do sol. No centro da América do Sul, a variedade de cores, formas e sons mostra a diversidade da vida. Animais que costumam ser vistos apenas nos zoológicos vivem em liberdade. Só nas savanas africanas se observa tantos habitantes assim em ambiente natural, bem de perto. Tem bicho ameaçado de extinção como a arara azul, a maior das araras, em Bambi, comendo no coxo dos bois. Ou como o tamanduá bandeira, solitário, empenhado em descolar a própria refeição. Esse lugar é o lugar em que houve mais bichos, mais diferentes e mais constantemente. Então isso é uma delícia, algo especial, algo que a gente realmente emociona muito. Esta é uma amostra do Pantanal, a maior planície inundável do mundo. Um espaço de 14 milhões de hectares que alterna estações de seca e de cheia. O Pantanal se estende pelo Brasil, Bolívia e Paraguai. A porção maior, 70%, é nossa. Fica nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A região do Pantanal é uma região de contato com os três maiores biomas brasileiros, que é a Mata Atlântica, a Amazônia e o Cerrado. Nesse fluxo que os animais fazem nessa área intermediária, que é o Pantanal, algumas espécies podem encontrar condições favoráveis para se reproduzir ou desenvolver sua vida aqui nessa região. Só de aves, o Pantanal tem mais de 650 espécies. Camíferos, como o lobinho ou o cachorro do mato, esse bicho bem desconfiado, são cerca de 80. Réteis, como o jacaré, 50. Mas por ser uma área de transição entre biomas, não registra endemismo para esses grupos. Significa que não há ocorrência de espécies exclusivas deste ambiente. Alguns cientistas dizem que faltam estudos que levem ao conhecimento de novas espécies. A exceção fica por conta dos peixes. Existem pelo menos 15 espécies endêmicas, que se reproduzem de um modo muito curioso. Várias dessas espécies são peixes que a gente chama de peixes anuais, porque esses bichos vivem em lagoas temporárias, e eles colocam os ovos no fundo das lagoas, a lagoa seca, os ovos ficam durante a estação seca, por um ano ou mais, esperando chover. Quando enche, os filhotes nascem, crescem rápido, se reproduzem, e os adultos morrem quando seca a lagoa de novo. O Pantanal é tão grande e apresenta áreas tão diferentes que foi dividido em algumas regiões. Elas têm tipos de solo, vegetação e paisagens diversas. Na Inhecolândia, porção sul do Pantanal, tem campos abertos, cobertos por pastagens nativas que alimentam o gado introduzido pelos colonizadores no século XVIII. Nesse ambiente também circulam o veado campeiro e o cervo do Pantanal. E olha só o bando de queixadas, essa espécie de corpo selvagem bem bravo, que cruza a estrada batendo os dentes. O Pantanal da Inhecolândia também tem porções de mata em forma de ilhas, como os capões, ou de cordões alongados, como as cordilheiras. Na época em que a planície inunda, coisa que acontece durante alguns meses, ano após ano, essas porções de mata ficam super povoadas. Servem de abrigo para os bichos, porque são mais altas e não enchem d'água. O que que encontra no Capão? Onça, capivara, jacaré, bandeira, lobinho, porco, fechada, anta, tudo isso que você pensa. O senhor já viu muita onça aqui? Não. Quer dizer que eu nunca vi onça, eu vi uma vez, lá perto da minha casa, uma pintada, sentada bem na porta da minha casa. Passou algum aperto? Não. Como é que foi? Ela olhou para o senhor? Ela estava olhando para mim, assim, eu estava lá fora, ela estava sentada me olhando. Ela alisou a cara, a mochururinha dela para trás. Aí eu entrei para dentro e bati a porta, a hora que eu bati a porta, aí, fui lá pegar um pau para me jogar nela. Aí ela levantou e foi embora. Por aqui tem brejos, onde pássaros cor-de-rosa fazem rio voadas impressionantes. São os colhereiros, que têm este nome por causa do bico em forma de colher. Aqui tem rios de água limpa, povoados por várias espécies de peixes e outros bichos, como as lontras, protegidos pela mata ciliar intacta, que toca as margens. Tem lagoas de água doce, as baías e salinas, moradas das algas e ponto de parada para aves migratórias, como os marretos. A diversidade também vale para fora. Tem camparasais, áreas dominadas pelos cambarás, árvores de flores amarelas e tronco grosso, cuja casca rende remédio feito pelos pantaneiros para acalmar a tosse. Tem o carandá, palmeira que dá frutos para alimentar várias espécies de pássaros e de peixes. O mandacaru, cactos representante de áreas secas de solos arenosos. E o manduvi, árvore escolhida pela maioria das araras azuis para a preparação dos ninhos, que tenha sementes dispersadas pelos tucanos. Por hora, o dia se despede. Até os tuios, aves símbolos do pantanal, se recolhem, como um casal de velhinhos que caminham devagar, fim de tarde, em silêncio, rumo ao lar. O sol dá o último suspiro. Pode ter certeza que amanhã, a cantoria dos bichos recomeça, numa nova sinfonia. O sol dá o último suspiro.